Abri bem os meus olhos e vi o que estava na minha frente. E eu soube que aquela noite seria a noite mais importante da minha vida. Eu combato incêndios há 30 anos. Às vezes eu venço, às vezes perco. Eu entrego a minha demissão amanhã. Victor, sou eu, papai. Eu não sei onde você está. Essa sua mãe está morrendo, Victor. Não sei quanto tempo ela vai aguentar. Soube que está insistindo para voltar à ativa. Alice foi há dois meses. Merda! Mas eu estou pronta, coronel. Alice, temos um incêndio. Para onde? Está a essa altura. Eu não sei se ela pode ser salva. A audiência está caindo. Ele quer o apresentador principal em campo. Eu quero você com os bombeiros em 15 minutos. Sei que quer que todos saibam que o seu lugar é lá em cima. Só não corra nenhum risco desnecessário. Me ajude a sair com uma vitória. Salvar a Catedral. Sem perder uma única vida. A sua mãe precisa de você. Eu preciso de você. Sou como todas aquelas pessoas. Acredito nessa Catedral. Ela é universal. Eu podia ter feito alguma coisa. Eu podia ter me acertado na vida. Acho que todo mundo se apega a alguma coisa. Todo mundo vai lembrar o que estava fazendo no dia em que Notre Dame pegou fogo. Desce! Você não vai subir! Vitor! O senhor não pode desistir. Não agora. O senhor não pode desistir. 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 O que é isso?